Gente, vamos chegar agora no nível 50, eu no caso, espero que você também Vamos lá Chegamos no nível 50 Nível 50, semideus Mas não sou um deus Subiu para nível 50 Pronto, gente, só para registrar que eu cheguei no nível 50 Eu sabia que ia chegar agora Aí eu cheguei Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário, like, ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com deus Se inscreva no canal se você não está inscrito Siga-me no twitter E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo